Estamos na cidade de Três Passos, região Celeiro, Rio Grande do Sul e vamos fazer esse resgate que é muito importante por causa que é território urbano e tem animais domésticos, gatos, cães e também por causa das crianças pessoal então é muito interessante fazer esse resgate, é um resgate urgente e você vai acompanhar passo a passo esse resgate, mas antes de tudo isso queremos deixar um convite para você se inscrever no canal, deixar sua curtida, deixar o seu like e também você que já é inscrito, um forte abraço, que Deus abençoe e é isso aí pessoal, fique ligado então, até mais então pessoal, chegando aqui, tiramos a estrutura que é o sol do galinheiro eis aqui o ninho a nossa preocupação é não esparamar essas abelhas aqui nos soalhos senão vamos ter que arrancar tudo o soalho pode ver que a abelha estava colada nos favos e agora ela está saindo da arinha na verdade então a gente vai fazer agora a retirada de alguns quadros, de alguns favos e vamos colocar nos quadros é isso aí então pessoal, a gente vai retornar quando já tem alguma coisa para mostrar aí pessoal olha, deu barulho na bacia já deu barulho na bacia ali já caiu o favinho já tem um para mastigar mais tarde viu, mas talvez na parte dos fundos vai ser capaz que não então pessoal, o que precisa se certificar é a posição assim estava debaixo então assim vai ter que ficar dentro da colmeia aqui da caixa a gente está fazendo aqui as amarações de farro nos quadros, na verdade olha só de postura de três dias é uma característica de rainha nova essa primeira parte aqui ela descascou e essa parte aqui ela apoiou esses ovos mais tarde e aqui ela repôs novamente então é característica de rainha nova que começa no centro a postura então esse enxame que chegou aqui não era a rainha velha era uma princesa que veio talvez a ser fecundada aqui ou antes da saída da caixa mãe caixa matriz lá eu tenho aqui uma tábua de improviso que eu já vou falar sobre ela que é justamente para fixar os arames aqui vamos ver se vai dar certo porque a maior dificuldade é para que o falo fique bem assentadinho no quadro então isso é necessário para acelerar esse processo as abelhas estão ali se estressando um pouco debaixo aqui desse soalho olha só ainda só eu tenho que fazer essa tábua aqui eu fiz meio que não improviso tenho que fazer ela bem no tamanho do quadro para dar certo olha só ficou mais ou menos aí ele não quer ficar no arame esse arame é muito doce olha só tudo costura nova então pessoal deu dois quatro seis oito fábricos pouquinho mel só que muita postura rainha top de postura fazer a colocação das ligas aí após colocar os os fábricos nos quadros eu acho que vai ficar um quadro sem sem a sem fábricos sem fábricos aí vai ficar sem ser alveolado também mas aqui é necessário fazer uma revisão em cinco dias ou sete no mínimo temos mais buraxinha o arame o arame é muito grosso por isso que dificultou a entrada do fábricos vamos ajeitar eles aqui então é isso aí pessoal eu sei que tinha alguma dúvida de como fazer um resgate esse resgate está sendo feito com maior sucesso daqui a pouco vou apresentar a rainha para você então não pare de olhar esse vídeo procura dela agora então é eu preciso saldo a lanterna procura da rainha agora pessoal tem que se deitar aí meus amigos olha só aqui então olha só pessoal olha como é que eu estou aqui eu tenho medo de um bichinho não porque eu já estou fumado com essa coisa está aí o enxame foi tirar todos os fábricos olha só o Jonas está tentando pegar a rainha para botar na caixa é isso aí seu Hílio deitado lá no chão ali ó eu deitado e seu Hílio em pé aí o dono da propriedade aí né mas é que as abelhas aqui elas são bem mansa mesmo as abelhas são bem dóciles assim como nós somos apicultores nós temos que demonstrar né que temos medo de abelha no caso é o Hílio que é o dono da casa ele está me sinto né agora com medo de encontrar a rainha só estou aqui com a gaiola dela só esperando ela dar as caras é ou não é Hílio Mel? é isso aí e a gente vai coletar essa rainha de de balde não mas de bacia de bacia bacia naquele modo antigo tem uma faca aí para mim de baixo abelho essa aqui vou levar dentro da bacia olha só aqui achei dá um pegador já pega a rainha capturado olha o seu Hílio tá aí um pouquinho languzado não vai aparecer tão bem mas aqui nessa posição agora você vai fazer o seguinte segura essa bacia aí que elas não vão sair que elas estão molhadas ele vai arredar e esse farro que não tem nada aqui esse narizão eu preciso colocar cedo ao meu lado deixa eu largar essa rainha dá para não cair aí agora vamos largar aqui esse pouquinho vamos lá minhas amiguinhas por isso que é importante pessoal esse aparelhinho com um pouquinho de água doce não muito exagerado senão elas vão ficar colantes isso só dá para fazer em dia de calor se for dia frio só água agora a gente vai ver aqui uma coisa linda vou tirar mais uma aremessa tem mais uma aremessa não vai soltar ela depois depois nós soltamos tem mães que cortam asa eu te corto a asa prende vai cortar a asa dessa a outra também não cortei lá ela está lá bem ela está presa daí você vai liberar a pano as abelhas entraram aqui daqui uns dois dias vai ser hoje mesmo dentro dessa bacia branca olha só bastante abelha bastante mesmo o enxame é muito grande está bem forte viu que ficaram os bolotões inteiros já estão subindo para a caixa sim vai tirar essas figuras daqui só tem mais para trás talvez um pouquinho para trás deixa eu só ver aqui o solo emparelhar tem que ver se tem uma coisa embaixo isso aí mais abelha vamos botar aquelas capas de novo é que se fechar com fresta melhor deixar aberto dá uma eripira por causa dos cachorros né vamos botar para lá ele vem mais para cá do que para dentro viu a tampa estourada eu acho que não acho é isso aí então pessoal a gente vai encerrar o vídeo as abelhas estão entrando aos poucos a aranha está presa lá dentro eu ainda não decidi se eu vou deixar ela pelo menos um dia presa mas talvez eu vou largar ela antes da gente ir embora né ela está guardadinha ali na gaiola e as abelhas estão agrupadas e está tudo certo pessoal então fazer um agradecimento especial aí a seu hírio que nos chamou para fazer esse resgate né é um enxame top temos já dando sinal da rainha ali ó mas a maioria do enxame já entrou isso aqui são mais as umas campeiras que estão chegando e estão se colando aí né então é isso aí no demais agradecemos a seu hírio por nos ter chamado né o Darley ajudou o João ajudou e estamos juntos né então é isso aí pessoal até o próximo vídeo Deus abençoe a todos